Música Estreia no próximo dia 28 de janeiro, nas principais salas de cinema em todo o Brasil, o filme Os Dez Mandamentos. E a expectativa é recorde de público. E aqui em Rio Verde não é diferente. Muitas pessoas já vieram adquirir os ingressos antecipados, conforme a gente vai falar agora com o gerente do Cineflix de nossa cidade, o Marcos. Inicialmente, Marcos, boa tarde. Boa tarde. Prazer poder recebê-lo aqui no Balanço Geral. Qual a expectativa do filme Os Dez Mandamentos? A expectativa dele é muito grande, né? Estamos com muito ingresso vendido aqui. Quantos ingressos já foram vendidos? A gente já vendeu na faixa de uns 9 mil ingressos. Quase 10 mil ingressos? Quase 10 mil ingressos. A procura está sendo bem grande. E eu faço um convite a todos que ainda não veem no cinema. Que possa vir. Que possa vir, prestigiar o filme aqui na Cineflix. Já teve outro filme com essa expectativa, com a venda de ingressos antecipadas, tão grande como Os Dez Mandamentos? Não. Não teve nenhum filme com essa procura grande que está tendo Os Dez Mandamentos, não. Com certeza isso era recorde de público. Recorde de público. Isso pode ter certeza. Com certeza é acabada. Com certeza. Legenda por Sônia Ruberti